As pessoas pensam que o visagismo é simplesmente só fazer um corte de cabelo e uma barba bem bonita, um cabelo e uma barba que combine com o cliente. Não, é entender que aquele cabelo, aquela barba, aquela sobrancelha, aquela imagem, representa a essência que existe dentro dela. Então quando você se conecta com você primeiramente no espelho, você gera uma força absurda. Porque você se olha, você se ama e você se reconhece. A minha visibilidade foi em decorrência do que? Eu fiz toda uma estratégia e eu vou contar aqui agora porque é como você fez isso. Tenho um convite para te fazer. Você quer faturar mais nesse segundo semestre? Não sei como foi as suas vendas no primeiro semestre, mas o meu convite é para você faturar muito mais nesse segundo semestre. E no dia 8 de agosto vai acontecer o aniversário do Vêndice, onde a gente vai trazer muita tática, muita estratégia para você faturar mais e melhor de maneira online, gratuita, celebrando os 3 anos de aniversário do Vêndice com um monte de surpresa. É aberto, é gratuito, vai mexer na sua receita, porque eu sei que você quer terminar o ano forte, vendendo mais, faturando mais e lucrando mais. Então te vejo nesse evento. Até o dia 8 do aniversário do Vêndice. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. E hoje teremos um episódio também muito legal, os episódios, by the way, né, produção, um melhor que o outro e a gente sempre tem um papo inteligente, gostoso, divertido, produtivo, cheio de insights. E temos um cara que está vindo pela primeira vez aqui no Como Você Fez Isso. Eu estava tendo um papo super legal com ele, tem um astral super bacana. Ele tem uma bio, cara, que achei curiosa, né? Ele até adicionou algo a mais antes de começar. Ó, ele é biólogo, formado em biologia. Eu disse que ele me desse 10 chances, eu não acertaria, tá? Ex-bancário, se reinventou como barbeiro aos 34 anos. Se especializou numa das mais renomadas academias internacionais de barbearia. Desenvolveu seu próprio método exclusivo. É um barbeiro visagista que virou febre na internet, mostrando os vídeos de transformação antes e depois. Já deve ter pulado pra você um vídeo, ele colocando ali o... A capa. A capa. E olha só como vai ficar. E tem uma baita de uma transformação. Eu lembro um vídeo que me pegou, vou falar qual que foi. E é reconhecido hoje e acompanhado por mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais. É o primeiro barbeiro que senta aqui na cadeia do Como Você Fez Isso. Eu estou muito feliz por trazer uma nova categoria, de inspirar também essa profissão. que eu conheço, tenho muitos amigos pessoais e torço pra caramba a categoria. Ele é Juarez Leite. Palmas pro Juarez. Palmas pro Juarez. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer imensamente, Caio, por estar aqui. Saiba que pra mim é uma imensa satisfação, uma imensa honra. Primeiro quero também agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, de fazer toda essa transformação na carreira. Toda essa transformação com as pessoas. E pra mim, saiba que é uma honra representar essa nossa classe de barbeiros. Barbeiros que estudam, barbeiros que querem fazer a diferença na vida das pessoas. E barbeiros que querem transformar vidas. Muito obrigado. Cara, e vai ser um papo muito legal, que eu tenho a função de extrair, cara, o jeito que você pensa. Sabe? Extrair o como. Que eu já falo muito aqui pra galera, que a palavra mais buscada no YouTube é como. Então as pessoas querem o how to, né? Eu falo pra todo mundo que ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Essa pessoa só precisa de um caminho, de um instrumento, de um veículo, né? Então eu acredito muito que o sucesso deixa rastro, né? Então essa é uma das coisas que como você fez isso tá indo muito bem. Porque o próprio nome já diz o tempero do programa, né? E o teu como, Juarez? Como você conseguiu transcender, se destacar tanto dentro de uma profissão, né? Eu acho que é muito legal, tem muito conceito, obviamente, por eu entender. Eu vejo muito conceito de marketing que você faz muito bem feito. Muitas estratégias, sabe? De awareness, de visualização. Sabe que o mais conhecido vence o melhor. No sentido de, bicho, tem muita gente boa, mas se você não se faz visto pro mercado, cara. Você vai tá morto. Então muitas pessoas precisam aprender. Quantas pessoas se sentem às vezes impotentes porque o cara é bom, cara? Isso eu não tô falando só de barbeiro. Quanto empreendedor tem um produto maravilhoso, um serviço maravilhoso, acredita no que faz, sabe, putz, se as pessoas comprassem ia mudar a vida dela, se ela adquirir o meu serviço ia fazer diferença. Mas ele é pouco visto. Ele não sabe técnicas pra ser mais percebido no mercado. Eu falo, tem muita gente que tem uma peça de teatro incrível, só que não consegue colocar público pra lá assistir. Então eu quero explorar muito esse seu como. Porque você tá me contando um pouquinho da tua história. Até eu falei, para, 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 para. Vamos falar lá dentro. E eu acho que, mas pra começar, porque é assim, é um tanto quanto curioso, né? Você é formado em biologia, foi pro banco e virou barbeiro. Então, me conta um pouquinho do começo da tua trajetória. Então, foi assim. Eu comecei, na verdade, como promotor de venda da Vivo e, obviamente, fui evoluindo e fui crescendo na profissão. Cheguei a gerente de contas da Vivo e administrava várias redes dentro da operadora. Perdão, vamos falar operadora pra, operadora pra, e aí nessa questão de fui subindo dentro da empresa, da operadora, eu comecei a desenvolver, desenvolvei, desenvolvei. E um certo dia, eu já estava atrapalhando e eu decidi sair. Saí e daí decidi ir pro banco. Fui pro banco, trabalhei quatro anos e pouco, quase cinco anos no banco. Só que quando eu, só que quando eu tava no banco, teve um dia que eu cheguei no banco e disse assim, eu não me sinto bem aqui. Então, tava feliz? Não tava feliz. E ganhava bem, ganhava legal. Só que o que aconteceu naquele momento? Eu falei assim, eu preciso tomar um rumo na minha vida. E aí eu decidi pedir contas do banco. Numa situação totalmente confortável, totalmente estabilizado, tranquilo. O mosquitinho do empreendedorismo já tava te cercando ali? Já, já tava me cercando. E aí eu peguei e saí do banco, pedi contas do banco. E nesse momento, o que aconteceu? Eu peguei e abri uma corretora de seguros, porque eu trabalhava no banco como seguro de vida e previdência. Então, era uma zona de conforto. Uma zona de conforto. E fui. Só que ainda assim, não era o que eu queria. Não era o que tava. Não era o que tava me motivando. E aí eu fiz um pedido a Deus. Como sempre eu faço, sempre eu peço a Deus. Que bonito isso. Deus, ele coloca pra mim todas as direções que eu preciso seguir. Legal. E quando eu fui pedir a Deus, Deus me falou... No outro dia de manhã, eu tava em viagem. Eu pedi e no outro dia de manhã, ele me mostrou uma galera de barbudos, falando sobre a barba. Como a barba tinha mudado a vida deles, a percepção das pessoas sobre aquilo. E eu olhei e eu vi aquilo ali. Eu falei assim pra minha esposa. Olha, eu vou me tornar barbeiro? Não. Eu falei pra ela, eu preciso deixar a minha barba crescer. Porque se Deus tá falando que mudou a vida deles, vai mudar a nossa também. Sem saber que eu iria me tornar barbeiro, eu comecei a deixar a minha barba crescer. Tá. E comecei a deixar ela crescer. E eu fiz a minha barba. Um belo dia eu fiz a minha barba. Por quê? Porque a barbeira errou. Você rasfava tudo de gelatão? É gelatão. Tudo. Você nunca tinha barba. Eu nunca tive barba. E eu comecei a deixar crescer. E aí depois, nesse momento, eu comecei a deixar crescer, crescer, crescer. Quando eu fui ver, eu fiz uma barba um dia na barbearia, me cortaram, me deixaram tudo marcado. Eu fiquei com raiva naquele dia. Mas uma raiva boa. Qual a raiva que eu fiquei? A raiva da insatisfação de ter sido cortado. Sim. Mas eu fiquei com uma raiva de por que eu não posso fazer isso? Sim. Por que eu não consigo fazer uma barba? Eu falei, se tem alguém que consegue fazer algo, eu também vou conseguir. Fui no centro, comprei as lâminas, comprei a navalha, comprei todos os produtos e comecei a fazer a minha própria barba. Comecei fazendo a minha própria barba, depois eu comecei, aí meu sobrinho quis, aí os amigos quiseram, aí eu comecei fazendo barba dos amigos. E comecei... E você tinha quantos anos assim? Tinha em 2016, quando eu comecei, eu estava com 34 anos. Tá. 34 anos. Hoje você está com? 42. E eu comecei ali fazendo do amigo de um, de outro, fazendo nos fundos das lojas, fazendo de uma forma bem amadora no sentido. E aí eu falei, eles começaram a pedir para eu cortar cabelo. Eu falei, não, não vou cortar cabelo. Não vou cortar cabelo. Aí o que acontece? Corta o cabelo. Não. Deus falou assim, você vai cortar sim. Eu estava com a minha projeção toda correta para o mês, tudo certinho, eu tomei um estorno na corretora, que me deixou com muita raiva, porque quebrou todo o meu processo. Putz. A primeira coisa que eu fiz, desci da seguradora, entrei na primeira escola de cabeleireiro, de barbeiro, e fiz o meu inscrição. E comecei a estudar. E ali começou toda essa trajetória. Nesse período eu comecei, tão apaixonante para mim, foi um período tão apaixonante, porque quando eu fiz a minha primeira barba, eu me senti tão realizado, mas tão realizado, que eu falei assim, meu Deus, isso é muito maravilhoso. É isso aqui que me dá prazer. A melhor hora da semana para mim, era quando eu terminava o ofício com a corretora, que eu fazia a corretagem, chegava o sábado, que eu pegava a minha malinha, eu ia para o fundo das lojas, dos amigos, fazer a barba da galera. Isso era uma sensação de prazer muito grande. E aí eu comecei a fazer, e eu comecei a estudar. Desde o começo, quando eu entrei para fazer, eu comecei a estudar. E eu fiz vários cursos. No próprio início, eu já estava fazendo cursos de aperfeiçoamento. Mas eu tinha uma coisa na minha cabeça que tinha muitos conflitos de saber. Por que eu penso dessa forma? Por que eu vejo dessa forma? Por que eu vejo assim? Por que eu estou fazendo assim? E aí eu fui buscar informação. Sempre foi muito questionador. Muito questionador. Muito questionador. E eu desenvolvi na minha cabeça, por que eu vejo dessa forma essa pessoa? Por que eu vejo dessa forma o corte de cabelo? E aí eu decidi estudar. Foi onde eu encontrei o visagismo. Fiz curso com os mestres do visagismo no Brasil e no mundo, que foram duas pessoas que me acrescentaram muito conhecimento. E o que aconteceu nesse momento? Eu fui buscar a informação porque eu queria decifrar o que estava aqui dentro da minha cabeça. A forma como eu via as coisas. E a forma como eu enxergava a potencialidade nas pessoas. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a estudar. E fui para Londres duas vezes, fui para Portugal. Fazer curso. Fazer curso. Só um parênteses, deixa eu abrir uma janela aqui. Porque tenho toda certeza que tem muita gente que não sabe o que é visagismo. Já deve ter ouvido falar. Cara, tem a ver com estética, com desenho do rosto. Mas o que é? Para que serve? Visagismo. Tipo como repórter, sabe? Onde vivem? O que comem? Isso. O visagismo, na minha concepção e na minha definição, visagismo é a arte de transformar em realidade a essência da imagem que existe no interior de cada pessoa. O visagismo, então, se a gente falar que é uma arte, nós entendemos que cada pessoa é uma obra de arte. Porque nós somos seres únicos. Nós não temos cópias. Até mesmo os gêmeos idênticos são diferentes. Então, se é uma arte, nós precisamos entender que cada pessoa tem um potencial único e exclusivo. E a gente precisa decifrar esse potencial. De um jeito mais leigo seria... Você me corrija, que eu sou um leigo. De um jeito mais leigo seria entender a personalidade da pessoa. E a partir da personalidade dela, fazer um melhor sem... Design, óbvio, não sei se essa é a palavra, mas é aquela coisa. Pô, você deixa uma marcação mais quadrada, deixa aquela coisa cara mais sério, mais governante. Perfeito. Acho que por isso você faz essas perguntas. Como você quer se sentir? Que a gente vai falar um pouco mais disso. Perfeito. Perfeito. E nesse sentido do visagismo, Caio, foi que eu entendi o porquê que eu fazia as coisas da forma como eu fazia. Porque eu sempre perguntei, desde quando eu comecei, qual é a intenção? Qual é a intenção da sua imagem? O que você quer para a sua imagem? Então, nesse sentido, nesse propósito, foi quando eu decidi fazer esse estudo. E aí o visagismo entrou muito nisso. Por quê? Porque as pessoas pensam que o conteúdo que eu posto na internet é uma consultoria e, na realidade, não é uma consultoria. A lei é simplesmente para as pessoas entenderem e se conscientizarem que precisam de profissionais capacitados para entender o que elas querem. E esse foi o propósito total do meu trabalho, do que eu fiz. Então, eu comecei a descobrir que o visagismo faz um papel muito importante na captação da personalidade, do sentimento, da emoção, do que a pessoa tem e que sente sobre a sua imagem, sobre a percepção da autoimagem, sobre a percepção da estima e da autoestima. Eu acho que isso é a coisa mais forte, porque você acaba vendendo autoconfiança no final das coisas, né? Exatamente. Eu sou muito fã da indústria do autocuidado, em todos os sentidos, né? Desde quando alguém está vendendo um creme para rosto, desde um corte maneiro de cabelo, uma barba bem feita. Você não está vendendo beleza, você está vendendo autoconfiança e autoestima, né, cara? Total, perfeito. E o que acontece quando a pessoa senta na cadeira? A pessoa senta na cadeira e, muitas vezes, ela está destruída. Ela não sabe, muitas vezes, nem falar o que quer. E você, com toda a parte principal, que é o acolhimento, o entender, colocar empaticamente, de uma forma, onde você vai sentir aquela dor que ela está sentindo. E querer o que ela está querendo para aquele momento é que faz com que você se conecte com aquele cliente naquele momento e tire e consiga extrair a essência do que está dentro dele. Entendi. E trazendo para fora essa personalidade. Entendi. E muitas pessoas pensam que o visagismo, ele é simplesmente só fazer um corte de cabelo e uma barba bem bonita, um cabelo e uma barba que combine com o cliente. Não. É entender que aquele cabelo, aquela barba, aquela sobrancelha, aquela imagem, aquele volume que tem no rosto daquela pessoa, o cabelo maior, o cabelo mais raspado, representa a essência que existe dentro dela. Então, quando você se conecta com você, primeiramente, no espelho, você gera uma força absurda, porque você se olha, você se ama e você se reconhece. E a percepção da imagem, primeiramente, por quem importa, que é o cliente que está sentado na sua cadeira, é que mais traz valor para o cliente. Isso é muito legal, cara. E é muito bacana. Então, você começou a cortar amigos, aí um falou para o outro, aí começou aquela coisa da indicação, aquela indicação passiva. Começou, começou, começou. Aí você decidiu abrir um perfil no Instagram? Como é que foi essa transição para o online? Ainda não. Ainda não. Eu decidi, eu fico, eu abri uma barbearia na sala da casa da minha sogra. Ah, tá. Isso eu já era bancário. Tá. Já tinha todas as minhas, as questões todas de casa, carro, tinha todas as minhas, tinha minha vida tranquila. Eu abri na sala da casa da minha sogra. Tá bom. Depois eu fui para uma barbearia, depois eu comecei a desenvolver, abri a minha própria barbearia. Tá legal. Em 2020, na pandemia. No meio da pandemia, foi empreender, abriu a própria... Quando todo mundo estava fechando, eu decidi abrir. Tá bom. E aí, o que aconteceu nesse momento? Eu decidi que eu ia ter uma equipe. Só que muitas pessoas não acreditavam em mim. Não acreditavam que eu duraria mais de seis meses no mercado. Convidavam barbeiros para trabalhar comigo, os barbeiros falaram, não, não, não. Você vai me pagar quanto para eu estar aí? E eu, sem condições, sem dinheiro, ia pagar o quê? Decidi não pagar ninguém. Decidi pegar pessoas que tinham vontade de crescer. De aprender mais júnior ali para você... De aprender junto comigo o método que eu desenvolvi. E foi assim que nós fizemos. E aí, eu fiz o quê? Antes de ir para a internet, eu tive que fazer uma preparação da minha equipe. Porque nós já tínhamos uma agenda bem lotada. E eu preparei a minha equipe durante seis meses. Todos os domingos nós estávamos lá. E não foi nada obrigado. Foi eles que quiseram. Hoje onde é essa barbearia? Em Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá, Mato Grosso. É a minha barbearia. E essa decisão que eu tomei, foi uma decisão que mudaria todo o jogo da minha vida, todas as questões. E por isso nós estamos aqui hoje. Eu treinei a minha equipe. E eu decidi ir para a internet. Mas antes de ir para a internet, eu recebi, como a gente estava conversando agora há pouco, um rapaz em Alphaville. O Davi. Ele chegou e falou para mim, Juarez, eu quero fazer um network contigo. Eu falei assim, do nada. Porque quando não segue, chega em solicitações. E o dele não chegou em solicitações. Nós começamos a conversar. E eu decidi vir para Alphaville. Para atender o Davi. Simplesmente para atender o Davi. E quando eu atendi o Davi, depois eu encontrei com um amigo, que me tornou amigo, no elevador. O Rodrigo Camilo, que está na internet também. E ele me falou uma coisa. Juarez, a forma como você me atendeu e explicou o corte de cabelo, você... Eu nunca vi isso em lugar nenhum. E você precisa colocar isso na internet. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer? E comecei fazendo. Comecei fazendo todos os testes. Virava a cadeira. Cheguei até a colocar uma gravata no olho de um cliente para falar assim, a gravata é o símbolo do homem. Então eu vou colocar uma gravata no olho. A hora que eu tiro a gravata, a pessoa se olha e vê. Só que aí eu falei assim, eu preciso desenvolver uma comunicação que seja para o cliente. Por quê? Na nossa área, e eu acredito que em todas as áreas, nós queremos clientes. Correto? Sim. Ou seja, você não está gerando conteúdo para outros barbeiros. Você está gerando para o cliente final ali. Para o cliente final. Tá. E eu fiquei pensando nisso. Falei assim, qual foi a estratégia? Todo mundo quer cliente, certo? Eu também quero cliente, certo? Só que o cliente que eu quero, ele precisa vir de outros clientes, correto? Total. Então qual foi a estratégia? Eu criei conteúdo para o cliente do barbeiro. Isso é muito bom. E aí o que eu fiz? Eu precisava com que o cliente do barbeiro entendesse sobre o visagismo de uma forma mais simplificada. Você tem vídeo aqui, cara, com... 50 milhões? 58 milhões. 58 milhões. 29.8 milhões. Aquele menino que queria colocar o cabelo igual do Vini Júnior. Aham. É muito porrada. Muito porrada. E aí o que acontece? Eu comecei a fazer um conteúdo a partir disso. Mas só que a parte que a gente vê dos conteúdos que estão agora viralizados são a parte que está na internet, que todo mundo vê e observa. Só que tudo começou de uma outra forma. Eu provoquei os haters. Por quê? Porque eu precisava de alguma forma engajar o conteúdo. Sim. E quem engaja o conteúdo são os haters. E eu comecei a fazer o que tipo de postagem. Teve um vídeo que eu falava, 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 falava. E na fase original do vídeo, no vídeo original, ele tinha um final de 8 segundos. E o que que eu fiz? Eu falei, não, esse vídeo aqui está meio... Não está legal. Vou cortar esses 8 segundos e vou deixar só um segundo de final. E aí, conversei com o modelo. Falei, ó, esse vídeo vai engajar não tão bom, não positivamente. Mas está ok, podemos? Mas era porque você, na hora de explicar o que você fez, eu não explicava? Não. Era alguma coisa assim, deixava curiosidade? Não. Era porque eu explicava, explicava, explicava e no final eu entreguei um resultado que não estava de acordo com o que o cliente pediu. Ah, tá. Não estava de acordo. Porque ele estava querendo o A, mas você falou assim, eu conheço esse cara, esse cara precisa de B. É que ele nem sabe que ele precisa de B. Na verdade, ele não precisava... Na verdade, o que aconteceu? Ele precisava de um corte de cabelo que fosse um corte inicial para fazer a reestruturação de toda a imagem e do processo do visagismo. Porque às vezes as pessoas pensam que o visagismo de você fazer uma única transformação e mostrar para o cliente naquele momento ali que o visagismo acaba ali, não. O visagismo, eu acredito que o cliente, todas as vezes que ele senta na sua cadeira, que ele senta na cadeira do barbeiro, ele é um cliente novo. Porque nós não somos as mesmas pessoas todos os dias. Muito bom isso. Nós não somos as mesmas pessoas todos os dias. Nós passamos por vários momentos durante o dia. E como que eu vou falar para o cliente que aquela solução que eu entreguei para ele ali, naquele primeiro atendimento, é a solução da vida dele? Não. Aquela ali é o começo de uma nova história de amor que ele vai sentir por ele. É o começo de uma nova história de força que ele vai sentir ao ver a imagem dele no espelho. Ao se ver no espelho novamente. E não necessariamente aquela imagem será o padrão para a vida inteira. Aquela imagem é o primeiro pontapé inicial onde ele vai se olhar e vai ter a autoestima dele revelada novamente para ele no espelho. E o que foi aquele primeiro vídeo que eu fiz? Eu fiz exatamente um processo inicial. Um processo onde foi feita uma imagem inicial. Só que o que acontece na internet? As pessoas gostam de falar mal. Gostam de... Você já vai para um vídeo de 58 milhões? Você tem tudo. Você tem todos os grupos. Todos os grupos. Você tem a galera que amou, tem a galera que falou assim, ah, eu teria feito diferente. Eu teria raspado. Aí você vê a galera mais técnica, aí você vê os caras que, nossa, eu preciso disso. Então você acaba... Você acaba... Aprendendo todos os públicos. Não tem jeito, não tem jeito. Só que você sai da bolha, entendeu? Exatamente. Você sai da bolha. Foi exatamente esse o propósito. E o que que acontece? O que que eu entendi? Eu entendi que o hater, ele também tem coragem. E ele também necessita de mostrar que ele tem coragem. Então a pessoa, ela tem o quê? Ela tem um momento de coragem onde ela mostra, eu não preciso fazer, mas eu preciso mostrar que eu tenho coragem de criticar. Então o que que acontece nesse momento? A gente observa que as pessoas que falam, muitas vezes não tem coragem de fazer o que você faz, de mostrar o que você mostra e de colocar pra jogo. Seus números ficaram muito grandes. É aquela coisa que transcende. Você fala assim, cara, que outro barbeiro tem 60 milhões de visualizações? Então, às vezes, até pra própria categoria, ou pessoas no geral, é difícil, assim. Sim. Mas aí, qual é o propósito do trabalho? O propósito que eu sempre quis, sempre coloquei, era fazer com que o barbeiro estudasse. Isso é muito legal, cara. É fazer com que o barbeiro fosse reconhecido, porque tem muitos barbeiros, mas muitos que estudam muito forte, que têm conhecimento. Então o propósito do meu trabalho foi distribuir para os clientes dos barbeiros a possibilidade de ele enxergar o barbeiro de uma forma diferente. Eu tenho muita inspiração assemelhada, assim, porque, puta, eu, minha história, rapidinho, não quero falar sobre mim, mas sou o cara que foi recrutado pra ser vendedor que tinha 19 anos de idade. E eu venho de um setor que não tem prestígio. O vendedor é o contrário, né? Até eu falo que é um underdog ali, né? Geralmente a mãe quer arrumar um emprego pra um filho, chega pra um amigo, você tem emprego pra um meu filho? Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Então você vê que as pessoas têm aquele estigma ainda do vendedor, né? Aquela coisa mais de segundo escalão. O cara que não deu certo em nada vai ser vendedor. Então uma das minhas funções era levantar o orgulho da galera. Eu tenho que dizer, beijo, eu sou vendedor. Exatamente isso. Eu acho que uma das funções que você está fazendo também é levando essa coisa de orgulho de ser barbeiro, entendeu? Exatamente isso. Eu acho isso maneiríssimo. Exatamente isso. Eu acho maneiríssimo isso. Exatamente isso. Sempre foi o propósito. Quando eu entrei pra trabalhar como barbeiro, eu já tinha uma vida legal. Eu já era... Eu trabalhava no banco, já tinha minhas condições, já tinha minhas coisas. Só que eu decidi por um propósito. Não foi eu que falei assim, eu vou ser barbeiro. Não, foi Deus que falou, você vai ter que ser barbeiro. Isso é muito legal. Entendeu? Ele falou pra mim, você vai ter que ser barbeiro. Então, quando eu falei assim, eu vou ser barbeiro, eu entendi, naquele momento eu não entendi, mas eu fui entendendo que era um propósito de Deus na minha vida. E qual é o propósito de Deus na minha vida? Assim como você falou do vendedor, que eu também já fui vendedor, eu sou vendedor desde criança, qual que era o propósito? É fazer com que o barbeiro entrasse num hall diferente de simplesmente ser só o cara que corta o meu cabelo e minha barba. De simplesmente ser o cara só que corta o cabelo. O barbeiro faz uma transformação de vida na pessoa, ele faz a renovação da autoestima, ele faz a reconexão da pessoa que está na cadeira com ela mesmo ao se olhar no espelho. Sabe quais são as coisas que eu percebi até agora? Tipo, como assim, hum, primeira coisa que você falou, é daquele ação eureca, daquele tesão quando você cortou a primeira. Então, por isso que eu falo pra todo mundo, as pessoas confundem fazer o que se ama com fazer coisa legal todo dia. Fazer o que se ama não é fazer coisa legal todo dia, tem coisa que você vai ter que fazer que você não acha muito legal, mas se você não extrai prazer da sua atividade, você vai ter uma potência menor. E acabou. E aí se você não consegue extrair tesão entendendo a diferença que você faz lá na ponta, você vai ter uma pegada menor do que a maioria. E você já mostrou, cara, eu sempre soube extrair tesão da minha atividade. É isso. Aquele prazer. Segunda coisa que eu, e três coisas que eu percebi aqui, personalização. Você é um cara que personaliza muito o atendimento, não é mais um cliente, é cara, deixa eu entender a vida desse cara. É isso aí. Conexão com o cliente, e eu falo que conexão é o núcleo da venda. Quem tem o poder de se conectar forte com a pessoa, você tem a pavimentação de confiança, você tem a pavimentação do vínculo, isso tudo relacionamento comercial é pautado em cima dessa avenida. Então, desde quando o cara senta de novo, ah, já sei o que o Miguel quer, senta aí que eu vou cortar. E aí, Miguel, como é que você está? Como é que você está? Exatamente isso. Seu poder de conexão sempre foi muito forte. Dá para ver até no vídeo, você perguntando para o cara, envolvendo, como você quer se sentir, sabe? Então, dá para ver que você acolhe pelos vídeos. E outra coisa, a ousadia. É, total. E a ousadia de você falar assim, cara, vamos experimentar isso. E você, antes e depois, porque você pega aqui, por exemplo, esse vídeo desse 58 aqui, cara, o cara saiu outro cara. Outra pessoa. E sabe de onde ele é? São Paulo. Ele foi lá para Cuiabá só para ser atendido. Ele foi até lá. Foi até lá. E sabe o que ele falou? Juarez, eu vim trazer o seu um milhão. Eu não tinha nem um milhão de seguidores. Sério? Sério. Eu vim trazer o seu um milhão. Ou seja, eu estou, eu, eu... Ele falou isso para mim. E esse vídeo foi o vídeo que mais viradizou porque ele ficou outra pessoa. Você sabia que ia ficar porrada assim ou não? ou se surpreendeu também? porque assim... Tem alguns caras que até você se surpreende? Porque você já tem antes do que você vai fazer, né? Claro. Olha esse cara aqui, ó. Claro. O cara ficou mais forte, bicho. Aham. Parece que o trapézio dele aumentou. Aumentou, parece que ele... É loucura. É muita loucura. Esse foi muito bom. Foi muito legal esse vídeo. Não, esse aqui foi loucura. Esse foi legal. Esse vídeo me pegou. Esse vídeo foi foda. Foi esse vídeo que foi assim, caraca, velho. Esse vídeo foi pancada. Esse vídeo foi pancada. Foi pancada. Eu acho que a arquitetura no geral, eu acho que essa arquitetura sua tem muito a ensinar empreendedores, autônomos, que o autônomo é o eu presa, né? Aquele que é o eu presa. Ele é a própria empresa, mas ele acaba tendo que ser o diretor de marketing da própria empresa. Ele acaba tendo que ser, sabe, o gerente de mídia, né? Então, você, eu acho que com muita maestria, consegue com antes e depois mostrar as transformações. Isso gera muita identificação. Então, eu peguei esses três elementos. Personalização, conexão forte com o cliente e ousadia de mostrar a diferença que você faz. Exatamente. Tem gente que faz uma baita diferença, mas o cara meio que é 007. Tem gente que o vizinho não sabe. Por exemplo, eu falo para todo mundo, teu vizinho sabe o que você faz? Exatamente isso, cara. Cara, eu acho que meus vizinhos não sabem com o que eu trabalho. Puta, está errado, bicho. Nem seu vizinho sabe o que você faz. Olha a tua capacidade de visualização, de visibilidade. Esse V é poderosíssimo no mundo de hoje, visibilidade. Então, eu quero entender um pouco o seu jeito de enxergar visibilidade. Então, antes e depois, foi uma estratégia sua de visibilidade. Foi uma estratégia. Tá, que mais? Na verdade, foi assim. A minha visibilidade foi em decorrência do que? Eu fiz toda uma estratégia e eu vou contar aqui agora porque é como você fez isso. Exato. Então, eu vou falar como. Exato, porque assim, eu aposto que tem coisas que você fez que você foi meio que descobrindo no caminho, né? Que eu chamo de competência inconsciente. Total. E outras coisas que já foi meio telegrafado. Então, conte-me tudo, não esconda-me nada. Pronto. Então, eu vou falar para todo mundo como foi feito. Tá. Primeiro de tudo, eu precisava furar uma bolha para ser visto. Tá. Primeiro de tudo, então, o que acontece? Eu fiz um todo um estudo. Eu fui buscar fundamentos, fui buscar embasamentos, fui buscar conhecimento. e durante oito anos fui estudando, estudando, estudando. Inclusive, nunca parei de estudar. Tá. E nunca vou parar de estudar. Porque a gente tem que fazer essa alimentação do cérebro. E o que eu fiz? Eu entendi que a nossa classe, ela só se comunicava para outro barbeiro. Os profissionais só se comunicavam para outro barbeiro. E assim como cortavam cabelo para outro barbeiro. sempre cortamos cabelo para outro barbeiro porque sempre temos que ser aprovados. Sempre precisamos ser aprovados por alguém. Temos, nós somos loucos, incessantes e incansáveis buscadores de aprovação. Aprovar por quem? E o que eu fiz naquele momento? E pra mim foi uma trajetória, foi muito difícil fazer o que eu fiz. Porque eu precisava quebrar essa aprovação também. Sim. E o que eu fiz? Eu fiz um vídeo ao qual não tinha dado, não ia dar, era quase zero que ia dar algum comentário positivo. E a mesma assim eu fiz. Coloquei na internet e sustentei. Quando você fala em um comentário positivo é que você ia fazer um vídeo que não ia ser técnico, você não ia explicar com detalhe, você ia falar como se você estivesse gravando para uma pessoa que, por um leigo ali do outro lado. Sim. Na realidade eu fui, eu fiz um vídeo professoral mesmo explicando, com linhas, com tudo mais. e tal. Só que o que aconteceu? No final, o resultado, ao invés de ter muito tempo de resultado, eu coloquei só um segundo. Ou seja, como se eu tivesse fechado a porta na cara da pessoa. Então como se eu tivesse entregado uma fala, 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 e não tivesse... Na hora de mostrar a curiosidade. Eu não mostrei, mostrei só um segundo. E isso gerou o quê? Gerou os haters. E aí começou a engajar os vídeos. E o próximo, e o vídeo que eu postei na sequência, eu segui a mesma metodologia. A galera queria ver o resultado. Como é que ficou o cara? Exatamente. O gatilho da curiosidade. Exatamente. Entendeu? De maneira consciente acertada. Porque daí, o que aconteceu? Eu falei assim, isso aqui vai engajar. E aí eu comecei a postar os vídeos também com resultados que não foram tão bons. Para ir colocando as pessoas. Dá uma humanizada também, né? É. E para as pessoas também começarem a... E aí começou a viralizar os vídeos. Começaram a viralizar. Só que o que acontece quando a gente pensa no comentário? A gente pensa assim, pô, eu não estou andando bem. Eu não sou bom o suficiente mesmo. Eu não sou tão bom assim. Só que o que eu fiz? Como foi algo que eu coloquei provocando? Eu falo assim, caraca, deu certo. Deu resultado. Deu certo. E aí o que eu fui fazendo? Eu fui repetindo o padrão. identificamos a cor, tonalidade, modo de falar, modo de colocar, colocando o cliente sempre em evidência. Então eu quebrei um paradigma do mercado. Onde todos nós falávamos só para barbeiros ao invés de falar para clientes. E aí eu fiz esse modelo e fui vindo, 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 vindo. E fiz o quê? Comecei, aí eu fiz com duas câmeras. Você grava todo o corte seu ou não? Não. No começo sim. Como que você sabe, tipo, esse eu tenho que gravar, esse eu não tenho que gravar? Ah, esse na hora... Quando você vê que é uma história diferente, quando você vê que tem alguma coisa... O menino queria o cabelo do Vini Júnior. Falei, pô, tem uma conexão diferente. Não, então, mas aquele... Vou te falar, como que funciona. Esse do Vini Júnior não foi nada proposital, foi na hora. Ele falou assim, nossa, eu estou igual o Vini Júnior, eu te amo, Vini Júnior. Foi um negócio legal, foi espontaneidade. Só que o que aconteceu naquele momento foi o seguinte, porque quando eu comecei a ver que as pessoas engajavam, também falando mal, e começamos a... Eu suportei o falar mal, passou um ponto que eu comecei a ter gente defendendo. É que eu não vejo nem quem falar mal, sabia? Assim, quando... É que, assim, eu sou um cara, porque como eu estou na internet desde 2012, eu vi que principalmente no jogo da perenidade, não é quem cresce mais rápido, é quem sobrevive por mais tempo. Perfeito. Não é quem cresce mais rápido, sabe? É quem sobrevive, porque é um jogo de você se manter relevante durante um longo período. É uma maratona, não é um tiro de 100 metros. E eu acho que você saber conviver com discordância, e está tudo bem. Perfeito, é isso aí. Então, eu nem considero um hater o cara que discorde de mim. Pelo contrário, é um cara que ali, desde contribuição. É, hater é aquele cara mais que não deixa nada que agrega. Você posta um vídeo, o cara... Ô, seu bosta! Aí você fala, puta, bicho! Isso. Não deixou nada ali, né? Exatamente isso, exatamente isso que você falou agora, que foi o que eu fiz durante esse tempo todo. Eu entendi que aquela pessoa também queria falar algo. Eu entendi que a pessoa que vinha falar no meu comentário, ah, eu falando de tal, fazia por isso. Ele também quer ser visto. E aí, o que aconteceu naquele momento? Eu comecei a postar vídeos, aí eu comecei a postar vídeos melhores. Aí começamos a ter fãs, começamos a ter pessoas se defendendo, pessoas querendo, falando bem, pessoas indicando, pessoas falando, pessoas compartilhando, conteúdo, e eu falei assim, estamos no caminho. Porque sempre foi fazer com que o barbeiro fosse relevante. Fazer com que nossa classe fosse relevante na sociedade. Esse foi o propósito total. Porque antes, o que era considerado, quem era considerado barbeiro, ah, quem não deu, não conseguiu fazer um curso, quem não conseguiu nada, vai fazer um curso de barbeiro e vai virar barbeiro. e vai fazer, vai cortar cabelo das pessoas. Eu acho legal a régua que você puxa, quando você cobra um corte hoje. Então, hoje... Pode falar, pode falar. Isso você pode falar, aqui é a renda. Pode falar, pode falar. Hoje, lá na barbearia, lá, para os clientes que já são... Fala assim mesmo, boca cheia. Pode falar. Aqui a galera gosta. Não, é, lá está R$500,00 o corte, mas eu não corto mais cabelo. Só para quem eu já estou cortando. Entende? Mas, hoje, assim, a forma como eu faço um atendimento mais exclusivo, mais personalizado, uma forma de fazer uma... Toda uma abordagem, junto com o cliente, para o que ele quer, o que ele está no momento de vida, qual é o momento de vida que ele está, qual é a intenção dessa imagem, uma consultoria mais elaborada, mais focada na intenção da imagem do cliente, essa da R$3000,00. Ou seja, que vem, acaba o corte de cabelo e a barba, acaba sendo mais um serviço que você agrega, desde um direcionamento de posicionamento, né? Ah, e deixa eu falar aqui, uma coisa que todo mundo pensa que todo corte que eu posto é cobrado. Não. Aqueles vídeos todos foram feitos, alguns clientes que quiseram pagar que eles pagaram, e eu nem aceitei o valor. Mas não é nenhum pecado, não, cara. mas eu não cobro como forma de gratificar pela história da pessoa. Ah, tá. Pelo que ele está... Pela coragem que aquela pessoa tem de se colocar disponível a aparecer. Porque a gente pensa assim, ah, você fez um corte, simples, tal, tal. Mas e a pessoa que está ali no vídeo? Sim. A coragem dela querer estar ali no vídeo. Então, é uma forma de eu gratificar ela. Legal, legal também. não cobrando o valor. Então, todas as pessoas que estão ali, todas, pouquíssimas que quiseram pagar. Então, as pessoas pensam assim, ah, três mil reais para fazer isso. Não, não foi cobrado. porque eu faço por amor. Porque eu gosto de fazer isso. Isso para mim, sabe, é uma... Você fazer a reconexão da pessoa com a autoestima, na hora que o cliente, ele sai da cadeira e dá aquela respirada. Enche o peito, muda a postura. Muitos mudam até a voz. A forma de falar, meu irmão, isso é fabuloso. Mas você sabe que eu vejo que é um calcanhar de aqueles muito grande de prestadores de serviço, no geral, que prestação de serviço é muito subjetivo. Tem um cara que presta um serviço e cobra 50. Tem um cara que presta o mesmo, entre as mesmas serviços e cobra 500. Aí é um know-how do profissional. Exato. Que é diferente de um produto, né? Se você vende um iPhone e o cara vende o mesmo iPhone, o mercado já está mais educado. Porque ele vê, cara, agora o serviço, porque tem muita gente que tem a síndrome do patinho feio, cara. Na hora de cobrar, ele acha que é um pecado, ele acha que, ah, eu acho que o meu valor não é, eu sou, síndrome do patinho feio, do vira-lata. Acho que, putz, será que eu tenho esse valor, né? Será que eu consigo cobrar 100 reais um dia e cobro 50? Será que eu que cobro 100 reais eu consulto, será que 200? Aí você fala assim, cara, tem consulta, tem consulta, tem atendimento meu que chega até 3 mil reais, que é de posicionamento de imagem. O visagismo acaba sendo mais um dos elementos. Mais um dos elementos. Dos elementos. Exatamente. Mas aí a gente fala assim, caraca, 3 mil reais? Eu acho que vejo muito mais um convite para você aumentar o referencial, ou seja, quanto mais você consegue agregar valor na vida do cliente, maior a percepção de valor, porque há uma diferença de preço e valor, né? Perfeito. Preço é o que custa, valor é o que ele recebe. Perfeito. Perfeito. E exatamente isso, que o propósito de todo esse movimento que foi feito na internet, eu vou falar por quê. Porque eu não me via como um barbeiro simplesmente que cortava cabelo. tenho certeza que você fez muita gente saber o preço. Com certeza. E aí? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Alguém veio 3 mil? Ah não. Ah não, que eu estou cobrando 100 reais. Como é que eu estou cobrando 100 reais aqui? Exatamente. Eu vou cobrar 50 reais para fazer uma barba. Vou cobrar 100. Aí o cara fica mais corajoso. E sabe qual é o propósito? É fazer com que a classe sinta-se valorizada, mas primeiro busque o conhecimento para fazer com que o cliente perceba esse valor. Porque como que eu vou fazer um barbeiro buscar e aumentar o preço sem que ele sinta que ele é capaz. Sem que o cliente dele perceba que ele tem essa capacidade. Perceba que ele consegue fazer essa transformação. Então a primeira transformação que a gente que eu sempre busquei foi uma transformação de vidas. Foi uma transformação de profissão. E é uma valorização da nossa profissão. Então é um movimento global para que o barbeiro perceba que se ele estudar se ele se capacitar se ele se comunicar se ele se conectar se ele entender que o cliente dele quer aquele movimento quer aquela sensação quer aquela autoestima renovada novamente o cliente não está perguntando quanto custa. O cliente está disposto a pagar. Mas só que para isso ele precisa estudar. E eu digo mais sou eu a única fonte do conhecimento? Jamais. Não me coloco dessa forma. Eu me coloco como uma ponte para a conexão com o seu cliente. uma ferramenta usada por Deus para fazer com que você se conecte com o cliente. Porque eu sempre digo que Deus que me deu essa capacidade. Mas você falou uma coisa muito verdadeira. Uma das quatro chaves de confiança tem algumas chaves de confiança. Uma das chaves de confiança você falou já deu uma pista para a galera é conhecimento. Por exemplo quando você chega e você lê um livro e você descobre uma parada nova você fica muito mais confiante. E na verdade o cenário não mudou nada. é você que agora ficou maior pelo conto quando você aprende alguma coisa você fica muito animado em fazer. Você fala nossa senhora agora entendi agora vou para cima. Exatamente isso. Mas ué o que aconteceu antes e depois? É porque você aprendeu algo que você não sabia. Isso dá o encorajamento. Então conhecimento é uma. Uma segunda coisa é resultado passado. Quando você olha para trás e você vê que você já conseguiu uma vez você fica muito mais confiante que uma segunda vez. Terceira chave de confiança é resultado de terceiro. Quando um cara chega e consegue o outro vai pô se esse cara pode eu também posso. Você contou um pouco dessa história quando você vê alguém pô se esse cara consegue eu também consigo. Eu acho que até 1900 e pesquisa aí eu acho que era até 1960 e pouquinho o homem achava que era impossível correr uma milha abaixo de abaixo de 3 ou 4 minutos ver o recorde quando foi que um homem cruzou a milha abaixo de 3 ou 4 minutos mas o homem achava impossível correr uma milha abaixo de 4 minutos era quase ou 3 agora eu estou esquecendo. Eu acho que é 4. Depois que esse cara fez milhares de pessoas fizeram. O que que mudou? O pé das pessoas? A gravidade? Não, é que o cara se um cara pode eu também posso. Exatamente isso. Tem um lance de onde passa um boi passa uma boiada. Exato. Então existe algumas chaves e você falou o conhecimento é uma delas. Tá. Então você começou a gravar vídeos já sabendo cara eu quero me comunicar com o cliente. Com o cliente. Com o cliente. Isso. Eu preciso eu preciso mostrar a transformação eu preciso saber vender o meu serviço me comunicar bem se eu quero que você se comunica bem. Até o timbre da tua voz é de radialista. Não é não gente? É. É. poderoso esse aqui né? Isso aqui é poderoso essa voz aí. Então a parte de comunicação sua oratória é muito boa. Então deixa mais magnético aprender a falar se comunicar. E aí você começou a usar muito antes e depois. Antes e depois. Antes e depois. É muito poderoso antes e depois. Antes e depois. É muito poderoso porque as pessoas querem ver. Como chegou como saiu. Ou seja eu estou no ponto A eu vou pro ponto B. E muitas vezes o ponto B surpreende as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não acreditam que era possível sair desse ponto A pra ir pra esse ponto B. E muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar a beleza em ninguém. Não conseguem enxergar a beleza nelas. Então o propósito do meu trabalho foi esse. Fazer com que a pessoa visse possibilidades que é possível. É possível você ser, sentir como você quiser. E eu sei que tem um pouco de arte aí né? Tem. Porque tem muita gente que fala assim caramba eu sei que antes e depois vende. Mas as vezes a pessoa não sabe produzir um antes e um depois. Você já deu um elemento. Tem que ter surpresa. Não necessariamente tem que ficar bom. Porque as vezes fica bom mas não teve nenhuma surpresa. Você falou que o efeito uau vou chamar isso de efeito uau tem que rolar. Como que você identifica que esse é o uau? Puta esse antes e depois foi uau assim. Pela emoção que o cliente sente. Entendi. Pelo que o cliente sente. Entendi. Na hora que você tira na hora que você tira e fala assim olha. É genuíno. Entendi. Porque assim quando as pessoas elas percebem elas fazem aquele movimento com o olho uau. Tipo uau fica aqui dentro né? Ou seja se perde aquele momento que tá gravando e tenta reproduzir de novo não dá mais. Não existe outro momento igual. Entendi. Assim como nós somos únicos o momento também é único. Por mais que você seja um ator falhou aqui a câmera não faz de novo. Não faz. Entendi. Não existe outra e por isso que as pessoas me perguntam muito por isso que eles veem o corte eles precisam estabelecer uma conexão de confiança. Então eles vão vendo até um certo ponto pra que eles percebam que o que eu estou fazendo o que eu falei antes eu estou entregando. Boa. Agora você falou uma coisa certa porque quando eu corto aqui eu tô olhando pro espelho e ele tá cortando eu tô vendo o que tá acontecendo entendeu? Só que você tá vendo de uma forma invertida. Entendi. Mas você deixa ele de costas assim? Ele não tá vendo? Não, ele fica assim? Não, ele fica vendo. Aí quando termina ele vira assim? Ele fica vendo o corte vendo, 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 vendo a todo momento ele tá vendo. Tá. Certo? Tá. Só que qual é o grande X quando você vai fazer os refinamentos porque você corta bruto. Tá. Tem o corte bruto aí os refinamentos eu peço pra ele fechar o óleo. Entendi. Aí na hora que por exemplo o cabelo tá todo molhado na hora que você começa a secar Exatamente. Na hora que você começa a passar uma pomada. Exatamente. E aí pensando em toda essa versatilidade toda essa questão da imagem e lembra que eu disse no começo que eu tinha algo da minha cabeça que eu precisava descobrir o que era? Eu desenvolvi uma forma eu desenvolvi uma técnica de cortar cabelo que permite que o cliente coloque o cabelo dele do jeito que ele quiser. eu desenvolvi uma técnica de corte de cabelo e de barba que faz com que o cliente tenha versatilidade que eu vou comprar hein? Aí eu já cadê? Qual é o Pix? Qual é o Pix? Ele tem a versatilidade pra fazer com o cabelo dele do jeito que ele quiser. olhando pra mim tá? Aqui ó Jenny aqui pra mim fecha a câmera aqui em mim tá? Em mim ó acabei de chegar eu tava em Paris vir das Olimpíadas eu vi uns quatro joguinhos viu? Nadal com o Diogo foi o senhor da minha mulher a gente viu? talvez a última partida dos dois juntos mas olhando aqui no meu rosto você já tá olhando de um jeito diferente você já tá assim ó tá? O que que tem em mim aqui? O que que temos aqui? Eu vejo na verdade perfeição Ai Presta atenção se eu vejo perfeição Eu falo pra minha esposa todo dia esse pô É se nós somos a imagem e semelhança do Criador nós temos que ser e nos sentir porque você é único É Então não tem como eu falar que tem defeito em você tem a sua beleza própria Mas o que que você mudaria? Por exemplo como que você vê? Putz, você tá aqui encaixado O que que eu mudaria? É Nada Sem saber o que você quer sem saber qual é a intenção da sua imagem sem saber o que você precisa pra esse momento de vida que você tá Deixa eu mudar a minha pergunta então Eu não mudaria nada A minha imagem transparece algo Aham Ela diz sem eu dizer Aham O que que a minha imagem tá dizendo pra você? Porque aí tem a ver se se você, ó sua imagem tá me dizendo isso aí ela tem que bater com aquilo que eu quero que ela diga Aham Porque eu acho que é isso né Como que você quer se sentir? Aí tem uma coisa de por exemplo Como eu me percebo mas também como as pessoas me percebem Aham Tem algum tipo de corte que faz a pessoa me perceber de um jeito diferente Tem, tem, tem Então Aí é todo um processo de construção É um processo de construção de uma imagem Qual é a imagem qual é o momento de vida que você tá Esse é o processo da consultoria de visagismo Por exemplo O que que eu tô dizendo aqui? Que você é uma pessoa totalmente extrovertida Alegre Apesar de estar com o cabelo pra cima ainda tem linhas curvas ou seja criatividade totalmente despojado porque o cabelo tá mais arrepiado A barba ela tá transmitindo pra nós que vemos uma barba onde você tá mais com um marqueamento com um ângulo de mandíbula aqui já mais marcado pra mostrar essa força que você tem mas o que mais transmite que você tá com a testa descoberta ou seja eu tenho conhecimento eu mostro o meu conhecimento chega à frente apesar de vender eu mostro que eu tenho conhecimento o que que quando você diz assim o que que eu transmito que você não deixou de ser o vendedor mas ainda tem dinamismo despojamento por conta do cabelo que tá arrepiado pro cabelo que tá um pouco mais não tá tão certinho tão formal apesar de estar bem penteado e tem mais uma outra questão que é eu me comunico porque a barba ela não está cobrindo a boca boa vira de perfil um pouquinho pra mim assim? é esse é o meu melhor ângulo qual que é o meu melhor? é não na realidade é assim na verdade eu tô vendo só o o a capacidade sua de ação você é um cara que pensa agindo pensa agindo por exemplo eu penso eu vou agir pra ver qual o resultado e depois eu vou fazer as correções é progresso e ordem a minha bandeira aqui entendeu? então assim e se joga no negócio vai é um cara pra mim só serve se for o primeiro lugar arruma bem o tapete hein gente mas não é só o cabelo são as formas que existem no rosto são as formas que existem na imagem no rosto na personalidade sua então essa percepção quando a gente fala da mandíbula do ângulo de mandíbula que você quis ter mais força colocar mais essa força do Caio coloca o tapete pra cima pra se sentir mais empoderado pra se sentir mais forte mas destaca a testa pra demonstrar que tem muito conhecimento e tem umas emoções as emoções bem contidas aí é? é eu sou um cara que eu guardo mais é tem uma natureza mais de guardar mais guardar as emoções sim eu sou aquele cara a Fabi me ensina muito a dividir mais é sempre tive aquele meio que a síndrome do super herói né super homem de guardar cara mais fechado e eu consigo ver isso no seu terço médio é que essa relação dos olhos mas você é a sua forma de demonstrar mais força pra sua emoção é a sua ação é é a forma como você consegue resolver as suas emoções contidas é a ação isso é muito fascinante você viu numa imagem por exemplo puta tá legal é eu consegui ver eu vi o Caio entendeu obviamente eu vi o Caio eu vi o Caio com esse lance do do sabe da criatividade aquela coisa do do cara mais descolado mais despojado comunicador vendedor gosta de mostrar força no sentido precisa aí vendedora você precisa mostrar essa coisa você precisa fazer cara sente segurança eu tô aqui tá não sou eu contra você nós dois aconteceu o problema então que legal cara bacana é muito interessante isso agora isso eu assim vou te dizer não pesquisei nada sobre você a gente não bateu papo antes nada eu vou te sincero também não coloquem isso viu tá não li o seu livro ainda tá mas pra saber pode colocar dá uma humanizada o Brasil inteiro leu não só 11 milhões tem mais 180 que não leram ainda mas sabe leram que legal mas sabe o lance que eu falo pra você é que a imagem comunica sim porque no seu livro você fala deve falar muito como você é sim entende só que o que eu fiz eu me fechei um pouco na minha cabeça pra decifrar o que tava dentro da minha cabeça pra entender o que eu via você tira os vieses se você às vezes conhecesse no detalhinho você já ficar meio que enviesado pelo porque eu já conheço o Caio então sei que agora eu sei uma coisa agora eu pergunto pra você o que que você quer sentir o seu olhar no espelho você vai ter essa pergunta sempre cara quando eu quando eu corto eu vou falar obviamente corto o cabelo quando eu vou no no barbeiro quando você fez essa pergunta a primeira vez eu fiquei perguntando cara o que que eu quero né porque eu sinto lá eu já sei mais ou menos o que eu quero assim cara eu já chego assim eu quero assim sim eu curto assim 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 mas essa pergunta faz a gente pensar né claro e no final das contas eu quero me sentir bem só que o bem tem a ver comigo tem a ver com eu quero me sentir a criatividade eu gosto dessa demonstração sabe de confiança perfeito então acho que entende a relação exato entende a relação do que é a imagem eu quero me sentir bem mas tem toda uma relação com confiança com criatividade com tudo isso então quando a gente pergunta o sentimento que você tem pela sua imagem quando eu disse isso pra você você falou ai tá legal agora quer melhorar nós temos pontos a melhorar agora o ponto a melhorar não sou eu que vou dizer pra você porque se eu digo pra você você precisa melhorar nisso não é assim que funciona agora o que você quer melhorar qual é o ponto que você quer dar mais ênfase qual é a intenção da sua imagem na forma e no momento de vida que você está ai existe o trabalho da consultoria de visagismo que ai é onde entramos todo o processo de construção da imagem porque naquele momento que eu atendo o cliente ali na cadeira muitas pessoas falam assim ah isso não é visagismo isso não é visagismo e o que é aquele momento foi feito uma arte transformadora da essência da imagem do cliente e aquele momento eu considero como sendo uma pílula uma pílula pra tirar aquela dor que o cliente tem por quê? porque muitas pessoas não conseguem nem se olhar no espelho e quando chega e se olha e começa ali uma relação de gostar dele ele começa a entender que ele precisa de mais e quando você me falou que você precisa e quer o que que tem de errado? eu falei não tem nada de errado existe agora o que o Caio quer sim qual é o que o que o Caio quer? se o Caio me disser o que quer nós vamos fazer essa imagem chegar pro Caio e aí sabemos que é o que? é um processo vai ser no primeiro corte de cabelo na primeira barba? não mas naquele primeiro corte de cabelo na primeira barba já tem que ter uma diferença pro Caio sentir a confiança em continuar com o processo então o processo de mostrar os vídeos é pra dizer para toda a classe que é possível é pra dizer que para os barbeiros e para os clientes que os barbeiros capacitados irão conseguir dar além que seja micro doses de solução que vão fazer com que o cliente tenha essa percepção que ele precisa passar por um processo pra chegar onde ele quer mas ele já tem uma pequena satisfação ali uma pequena cura naquele momento eu sou um cara que eu torço muito pra sua categoria sabia? gratidão dos barbeiros eu acho eu torço pra caramba gratidão eu sou aquele cara que eu vou faço questão de ir sabe? então eu gosto eu sou um cara que eu 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 torço pra caramba eu sou um cara que naturalmente eu sou um cara eu sou muito torcedor das pessoas eu sou aquele cara que eu acho que eu não tenho uma eu sou aquele cara que eu vibro mesmo pelo outro nossa senhora me animo demais quando eu vejo alguém crescer quando eu pego alguma história eu deixo algum é porque eu vi uma frase muito muito novo que era o seguinte que em vendas tem muito isso de competição né campanha que é o melhor vendedor do mês aquela coisa meta tal isso e cara se você não aprende se você não aprende a trocar a inveja pela admiração o sucesso de alguém tem que ser um convite pra tua superação perfeito então em venda se você não consegue extrair sabe entusiasmo com a vitória do outro você fica puto sei lá em dois três meses porque tem essa coisa mais competitiva assim então eu desenvolvi isso muito quando alguém cara fazer uma de uma venda fala cara que maneiro bicho eu vejo cara ralar velho cara merece entendeu que cara não desistiu da venda foi até o fim então eu sou um cara que eu vibro quando alguém vence e eu obviamente hoje eu entendo o bem que isso me faz porra pra caramba primeiro porque eu deixo uma energia muito legal eu acredito que cara Deus é incrível né na lei do retorno aquilo que você planta eu acho que Deus é tão incrível tão incrível que ele deu uma colher de chá para as pessoas aqui na terra você quer ver? eu vou dar uma colher de chá dentro de todas as as leis divinas eu vou deixar uma que mesmo sem fé em mim vai funcionar o que? o que você plantar você vai colher acredite em mim ou não parece que ele deu uma e plantou maçã vai nascer maçã é isso aí então eu gosto muito dessa por isso é um cara que eu vibro muito mas hoje eu quero fazer uma pergunta boa porque você está fazendo um movimento que eu acredito muito como chama a sua barbária? juara isso eu acho eu acho um puta nome de barbeiro o seu não é o nome de barbeiro? vamos lá juarei não é aquela coisa sabe? eu sempre eu sempre brinco cara o que cara? só me acertou muito te dando esse nome imagina se você fosse sei lá é sei lá se fosse outro nome sei lá Enzo entendeu? Enzo não é um barbeiro o Juarez o Juarez é foda sabe o que eu falo? eu brinco com a minha mãe que ela me teve e eu já nasci velho sério imagina só comigo aqui imagina comigo eu já nasci velho minha mãe foi para o hospital vamos lá ver o Juarez o que aconteceu com ele? não acabou de nascer eu brinco com o meu pai meu pai se chama Clóvis meu pai tem cara de Clóvis o seu nome vai te moldando mas eu conheci meu pai ele já era meu pai obviamente né então conheci meu pai quando ele tinha 21 eu nasci eu não conheci meu pai obviamente né que você nasceu de estupidez o que eu estou falando mas conviver com uma criança de 6 meses chamado Clóvis você não imagina um bebê chamado Clóvis não é isso que eu estou falando é nesse sentido imagina assim Juarez aí na família não ficou Juarez ficou Júnior é Júnior ah seu pai chama Juarez meu pai chama Juarez também tá legal aí eu falei minha mãe obrigado mas o movimento que eu pergunto é o seguinte não sua mãe acertou muito 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 agradeço seu pai também agradeço agradeço demais por esse nome nossa implacou muito muito o lance que é o seguinte que eu acredito que quando a pessoa todo empreendedor quando ele desenvolve a capacidade de ser o maior influenciador do próprio negócio dele ele tem um super poder absurdo que está na era da influência influência cada vez vai ser uma palavra mais requisitada pessoas dominarem a arte da influência o mundo que a gente vive hoje com redes sociais e tudo mais e você virou o maior influenciador do seu próprio negócio sim além do seu negócio você levar o seu nome na parede mas mesmo se você não ser macho Juarez eu acho até um nome legal para uma barbaria é o tanto que parece que veste esse nome sabe você virou o maior influenciador do seu próprio negócio e eu acredito que muitas pessoas querem ser um influenciador influenciador do seu próprio negócio fazer seu Instagram deve ser uma máquina de aquisição de cliente é muito é muito deve ser a máquina de aquisição de cliente ali bum 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 uma das uma das coisas você já deixou claro visibilidade eu sou um cara que faço meu trabalho ser visível exato visível além de visibilidade quais os outros elementos que fizeram você se transformar no influenciador do próprio negócio humanizar o negócio foi uma das outras foi uma com certeza foi a maior humanizar trazer o cliente a vez colocar ali no centro colocar o cliente total no centro para que o cliente se conecte com o cliente muitos barbeiros eles mandavam mensagem eu já recebi tem uns comentários lá não precisa me encaminhar esse vídeo eu já recebi eu já vi porque os clientes mandavam muito para os barbeiros muito mandam muito muito compartilham muito quero um corte assim pau exato não porque você não faz como esse cara está fazendo faz como esse cara está fazendo aí o que aconteceu por quê? porque eu humanizei eu coloquei o cliente para falar com outro cliente porque muitas vezes a dor daquele cliente é a dor de alguém que está na outra cadeira ele vai se identificar com você ele vai se identificar com o cara ele vai se identificar com a pessoa e se você mostra a solução com aquilo que eu disse de sair do ponto A para o ponto B ele fala assim é possível eu quero que você meu barbeiro faça isso me tire do ponto A para o ponto B você trouxe seus clientes para o seu Instagram foi ele que faz você que fala você deixa você dá voz para o teu cliente foi exatamente isso muito boa sua estratégia voz para o cliente porque o que acontece na verdade as pessoas elas precisam do que? qual que é a prova social que a gente faz na internet? tem que ter prova social e a prova social do cliente foi ali na hora então assim ele já começa a sentir a diferença e o cliente vai assim meu Deus isso é que eu quero não o gatilho o gatilho uma das armas da persuasão é a prova social esse foi uma das formas a prova social é uma porrada e aí também eu fiz um movimento agora nessa última semana que foi um movimento onde eu comecei a postar cortes mais comuns normais sem uau sem uau e aí veio nossa o cara pagou 3 mil pagou sei lá quantos mil para cortar desse jeito ou fulano aqui do lado aqui fazia a mesma coisa fazia tal tal 50 pilha por 50 pila por tal tudo mais mas por que que eu fiz isso porque nos meus cursos na minha imersão eu sempre falo não tenha medo de postar poste porque as pessoas só estão em busca do corte perfeito isso do corte perfeito aí não vai ter postagem todo dia não vai ter postagem nunca os barbeiros não vão postar nunca e se eles precisam de clientes eles precisam entender que o cliente vai se conectar com ele porque muitas vezes a gente pensa que um corte de cabelo que não ficou bom na nossa visão não vai ficar bom na visão de todo mundo não é verdade a verdade é que o que não fica bom para você ótimo tá bom obrigado mas vai ajudar alguém mas vai se conectar com alguém e esse é o princípio da forma que eu falo da comunicação e eu sofri muitos haters você posta todo dia? todo dia todo dia e teve uma outra coisa que eu fiz todo dia você posta antes e depois? todo dia um corte uma conexão e eu criei um horário um movimento do boa noite eu criei um movimento do boa noite eu criei um movimento porque eu posto todo dia às dez e meia às dez e meia da noite que é nove e meia de Cuiabá às dez e meia dos outros locais você boa noite com corte fazer o cara dormir aquela microdose de dopamina boa noite tem pessoas que já sei que estou na hora de dormir tchau é que começa a gerar comunidade isso né cara e aí eu tenho uma pessoas esperando o corte da noite tipo isso o corte da noite e o que eu fiz nesse movimento? eu mostrei que é possível você não tem não é só porque eu fiz um movimento de postar muitas transformações as estrondosas de visualização que eu também não vou incentivar os meus outros barbeiros a postar os cortes e é possível ver tá lá eu também postei cortes normais pra que as pessoas que os barbeiros também entendam que é possível você pode postar e às vezes a gente a rede social eu falo pra todo mundo sempre aterrindo todo mundo lembrando galera não são números são pessoas se a gente reclama ah postei aqui um reel só deu mil visualizações cara são mil pessoas que viram essa panada cara você lembra da sala de aula quando você apresentar um trabalho pra 25 pessoas eu falo assim caramba tem 25 pessoas me ouvindo então às vezes a gente por causa de você ver número ali você esquece cara é um ser humano então são só pra te falar há um ano atrás eu tinha 5 mil seguidores há um ano atrás? há um ano atrás cara você veio que nem um canhão você veio que nem um canhão há um ano atrás eu tinha 5 mil seguidores 4 mil 5 mil e pouquinhos seguidores e eu tava mostrando pros meninos em setembro outubro eu tava com 7 mil 7 mil seguidores em setembro do ano passado e hoje? 3 milhões e cento e pouquinho só no instagram só no instagram no tiktok 2 milhões muito porrada muito porrada eu acho que seu maior trabalho vai ser essa consistência isso eu sou um cara eu tenho mais ou menos em todas as redes sociais quase 6 5 e pouco só que eu não fui o cara da porrada eu sou aquele cara da consistência eu sou aquele cara que veio ganhando por exemplo sei lá uns mil 2 mil seguidores por dia há x anos entendeu? sim então todo dia sou o cara da consistência eu nunca fui o cara daquele vídeo pau viral é muita loucura os meus vídeos mais viralizados não são no meu perfil tem vídeo meu de 15 milhões 12 milhões 18 milhões 7 milhões 9 milhões mas não é no meu perfil agora que é o x da questão e agora já tem estratégia pra isso já desenvolveu estratégia como eu fiz o movimento de falar com os clientes mas by the way eu fico feliz das pessoas fazendo o corte eu acho muito legal assim eu acho que tem que espalhar mensagem mesmo um fala pro outro eu acho maneiríssimo eu acho também como o vídeo do Vini Júnior do menino do Vini Júnior foi em várias páginas foi em várias foi muito legal espalha mensagem e agora qual que é o próximo passo da estratégia qual? primeiro foi a parte do plantio nós estamos na época de plantar ainda nós estamos na fase de plantar plantar uma cultura que é possível que é possível transformar um cliente agora eu vou começar pra parte do ensino mais avançado do ensino onde eu vou ensinar o meu barbeiro o barbeiro do Brasil a fazer o que eu faço então assim eu já estou correndo já o Brasil nos eventos presenciais tá fazendo evento? tá fazendo evento? 20 pessoas 600 pessoas 300 pessoas 400 então assim e eu já estou fazendo vai ser o Elias? sim o seu Elias é meu mentor o seu Elias é um querido um beijo pra ele é um querido adoro ele o seu Elias foi meu mentor ele é meu mentor e nós temos assim uma conexão de crescimento então o que acontece? Bruno Vahenck também da Corleone eu amo ele é um amigão Bruno Vahenck é um nosso sensacional estive com o Bruno estive com estou com o seu Elias estivemos num evento agora e qual que é o propósito agora do mercado? é evoluir o mercado é evoluir o mercado porque na verdade nós mostramos semana subir né semana sobe todo mundo sobe exatamente isso então agora nós mostramos agora nós vamos para a parte do que? do ensinamento de como você que é barbeiro que está lá na sua cidade lá que não acredita e eu acredito em você como você que está lá no final do ah como que eu não como que eu vou conseguir fazer isso aqui? você vai conseguir se você acreditar você vai conseguir porque algum dia eu precisei acreditar eu precisei acreditar para que eu chegasse onde eu estou porque para mim está aqui hoje porque para mim para eu estar onde eu estou para eu sentir o que eu estou sentindo aqui hoje uma satisfação imensa um cara que eu só via pela internet pela televisão e está aqui hoje num papo de frente a frente a gente sente que está valendo a pena que está valendo a pena e vale a pena muito e eu quero eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês barbeiros entendam vocês também podem vocês são capazes mas primeiro a gente tem que ter um processo muito bem elaborado e uma forma muito consistente de fazer acontecer porque antes de estar na internet eu fiz no offline eu passei pelas dificuldades que eu sei que vocês passam de atender um cliente na barbearia sem ar-condicionado porque eu não tinha ar-condicionado instalado ainda de atender o cliente com ventilador eu também fiz isso mas eu sempre acreditei que o meu cliente sempre precisava do melhor e dediquei a vida para mostrar que é capaz você também fazer com que o seu cliente se sinta melhor então você pode você é capaz eu acredito em você agora basta você acreditar em você e querer evoluir dentro de um processo certinho para você chegar onde você quer chegar Joarei senhoras e senhores animal obrigado cara primeiro continua voando para as pessoas acompanharem mais o seu trabalho como é que faz? arroba joareisleiteoficial no instagram e arroba joareisleiteoficial no tiktok também boa e arroba joareisleiteoficial também no kawaii animal animal então arroba joareisleiteoficial nas plataformas todas as redes sociais acompanha o seu trabalho meu amigo se você continue crescendo continue inspirando muita gente levando a barra da tua profissão sabe dando mais visibilidade para uma categoria inteira tá que outras pessoas assim como você se inspiram em alguém que possam se esperar em você que vão inspirar mais outras pessoas perfeito e continuar arrosando esse meu desejo para você cara adorei o papo adorei eu acho que você deixou muito insight cara muito além não só para toda categoria muito autônomo pegou insight muito empresário ali que quer aumentar sua potência nas redes sociais para captar mais cliente que também entendeu o jogo por detrás do jogo você conseguiu aterrissar bons conceitos deixou um coma aqui muito legal deixou um banquete de insights então você continua arrasando inspirando muita gente e surpreendendo a todo mundo com antes e depois com aquele corte da noite tá eu só agradeço a oportunidade e quero dizer para você cara que para mim é uma inspiração ser jojota Flávio Augusto nem se fala é muito muito inspirador para mim a minha esposa é fanzaça fanzaça ela ela eu quero deixar mais uma mensagem Juarez só é quem é o Juarez hoje porque teve uma pessoa que acreditou nele minha esposa acreditou em mim e só sou quem sou porque sempre ao meu lado ela esteve junto porque durante todos os momentos difíceis da vida ela estava do meu lado e nos momentos valiosos da vida ela também está do meu lado e onde eu estou ela está e eu quero te agradecer do fundo do meu coração por toda essa acreditação que você fez em mim por todos esses momentos difíceis que nós passamos juntos por todas as dificuldades que nós passamos juntos e você acreditou em mim e eu só quero te dizer uma coisa não existe Juarez sem a Rios Eli você é o Juarez por trás dos bastidores eu só tenho a te agradecer e dizer que eu te amo muito muito mesmo porque sem você sem o seu apoio incondicional todos os dias eu não conseguiria estar onde eu estou eu não chegaria a lugar algum você fez a diferença e faz a diferença na minha vida só tenho a te agradecer eu te amo muito muito obrigado que isso é bacana eu adoro eu adoro um beijo para tua rainha que Deus continue te abençoando abençoando a sua família vai com tudo tenho certeza que você em casa aproveitou aprendeu se divertiu anotou eu espero que esses insights se transformem em ações e que você algum dia possa vir aqui eu acho que coloque isso como ambição sentar na mesa do como você fez isso para você poder contar a tua história para você poder mostrar o seu know-how o que você fez o que deu certo faz cagada também os acertos acho que todo como ele precisa disso de tentativa erro de persistência então coloque como ambição eu sou um cara que eu adoro receber alguém que às vezes um dia acompanhava o trabalho sabe acompanhava um dia pensava um dia votar lá naquele podcast o cara sonha mesmo deseja isso do fundo do coração que eu espero poder um dia bater papo com você a todos que estão vendo pelo YouTube não deixa de se inscrever e compartilha este se inscreva no canal e compartilhe este episódio com a galera do trabalho da família nos grupos de WhatsApp se você está ouvindo pelas plataformas de streaming deixa suas 5 estrelas você vai espalhar este episódio para mais pessoas e é um prazer ter a sua companhia e a sua confiança todas as semanas então fica com Deus até semana que vem e é isso aí tchau